Olá, nós estamos aqui na Gameleira, entrando na Via Express, e hoje eu quero mostrar a rota alternativa aqui para quem vai a BR-040, destino aí Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, Brasília, e caso tenha algum problema na BR-040 aí entre a saída de BH até na altura do Água Branca. Eu vou me manter nessa faixa aqui, mas o correto de quem vai sair para BR-040 é manter no máximo na faixa do meio aí, porque vai entrar à direita logo ali na frente. Para sair na BR-040, a partir desse ponto, você tem que subir o que a gente chama de avenida Delta. O nome correto dela hoje é a Avenida Cícero e Delfonso, o nome foi alterado aí há alguns anos. então você sobe a Avenida Delta e vai sair direto na BR-040. Acontece que a Avenida Delta tem uma subida muito íngreme lá na frente, já entrando na BR-040, e frequentemente tem problemas ali, principalmente com carros grandes, caminhões, carretas, que subestimam aquele top e acabam quebrando lá em cima. Então até quem tem caminhão aí, a rota melhor seria seguir V-Express direto. Eu volto a falar sobre isso daqui a pouco. Então vamos lá. Vamos ver como é que está hoje aqui. Lembrando que eu estou na faixa errada, né? Eu tinha que estar na direita lá. A próxima entrada ali já é a Avenida Delta e hoje está tranquilo. Dá para sair lá na BR-040 pelo menos até esse ponto. Mas tem dia que se acontece alguma coisa na Delta lá, trava até aqui, começa até interferir na Via Express. Então vamos lá. Vamos às rotas alternativas aqui para sair na BR-040. Segue direto à Via Express. E você tem três opções para voltar a BR-040. Se o problema for na Delta, você pode pegar a primeira opção aqui. Mas eu não recomendo. Por que não? Essa aqui você vai sair na entrada do anel. É outro ponto também de estrangulamento da entrada da BR-040. Então você vai pegar um trânsito também. Mas é uma opção, caso o problema seja somente ali na Delta. Já que você pegou a Via Express, o mais interessante seria a última opção. Mas a Via Express também costuma agarrar lá depois da água branca. Então existe uma opção intermediária bacana que hoje eu vou mostrar para vocês. vou passar por ela inclusive. Bom, a primeira opção seria já manter aqui ó, na direita. E tem uma entrada meio estranha. Logo aqui ó, antes do anel. Tem uma entrada ali ó, tem um carro parado bem ali naquele ponto. Isso atrapalharia um pouco quem quisesse entrar aqui. Mas faz essa conversão aqui, onde é que está esse carro? É meio estranho ali. Mas também não está dizendo que é proibido. E aí sobe, vai estar saindo no comecinho da BR-040. Na verdade o correto para pegar aquela opção seria logo lá depois que eu passei a entrada da Delta. Entrar e seguir na marginal. Mas ali é essencialmente residencial. Então se você fizer isso, vá bem devagar ali, vá bem tranquilo ali. Para você não se assustar aí com criança, alguma coisa na rua ali. Porque ali é um bairro residencial mesmo. A terceira opção seria segue a via expressa direto. Até... Até o entroncamento dela com a... Severino Palesteros, que é a entrada da Peps lá. Aí entra ali e também já sai na 040. E a segunda opção é a que eu vou fazer aqui hoje. Então nesse ponto aqui ó, nós já... Já vamos saindo aqui à direita. E antes da estação do metrô Eldorado aí ó... Você entra na teleférico. Vocês vão ver que é prático e é fácil. A entrada da 040 lá em cima no anel também tem outro problema. Qualquer colisão, qualquer carro que quebrar ali trava tudo. Não dá pra passar. Então aqui nós pegamos o complexo aí do Água Branca, do metrô. Entramos na teleférico. Do lado de baixo, podemos ver a estação Eldorado. Baio Eldorado lá em cima, Novo Glória. A gente vai ver. É possível esse caminho aqui. A esquerda refeja o final. Pergunte o papel dela. Senão não tem a placa. Então não tem erro. É a minha opção. Essa roda é a opção dos equímetros da Ajuste Real. Depois de você, quer que a gente vai entrar e descer o anel do carro lá. Ele já está travado. Ali para os Amazons. Entra na Ajuste Real. Faz a prova. Sempre a tu vai ser nessa roda que eu estou fazendo. A gente vai ver. É a minha opção. Olha, aqui está super carregado. Super pesado. E na frente é cada aviador. Esse vai aqui é o Cabo Branco da Cibargas. Esses dois vais com o nosso metro. Esses vais estão cercados de um lado pelo 040 e do outro lado express. Vamos lá. Conforme eu disse, olha lá, tem uma placa indicando, então não tem erro. Vamos sair no bairro Morada Nova ou na BR-040. Existe uma promessa de fazer um viaduto aqui, ó. A velha teleférica termina ali, ó. Fazer um viaduto aí por cima da 040. Mas... Enquanto a obra não sai, o paliativo é esse aqui. Desceu. Entra à direita. Essa é uma roda que não dá para caminhões. Pelo menos não caminhões muito pesados, sem duas descidas muito íngreme. É perigoso. A melhor roda para caminhão é seguir direto e entrar lá na Pepsi, como eu disse antes, na terceira opção. Aí aqui, ó. Entra à esquerda. Já aí, já estamos na 040. As margens da 040. Passa aqui de baixo, ó. O destino ao bairro Morada Nova, OITIS, Jardim Laguna. Quem vai ao Shopping Contagem pode seguir direto aí. Mais prático. E aí, fez esse retorno aqui. Prontinho. 040, sentido Brasília. É isso aí, pessoal. Um abraço. Deixa o seu like aí. E nos envie vídeos com dicas de trânsito, rotas também. Informações aí da sua cidade, da sua região. Valeu. Até mais! Até mais! Aí, já saímos do Seasa, complexo do Seasa, à direita, lá embaixo, avenida Severino Boresteiros, a bebe está ali, aquela parte vermelha lá, com os galpões, é isso aí. Tchau, tchau.